Esquece, fião, conseguimos pegar o jetão brabo demais, rapaziada, então, mano, ó, deixa eu ver se tem... Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada, então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão. Então, rapaziada, mano, hoje estamos aqui no interior, rapaziada, que o Bruno é diferente bi por nós aí, né, pra gente tá fazendo uma missão pra ele, rapa, então, mano, tô aqui nessa casa abandonada, como eu prometi pra vocês que eu ia tá vindo aqui, só que, mano, essa casa aqui que realmente não é abandonada, mas não é, rapaziada, porque, tipo, não tem nada aqui, não tem nada dentro, eu entrei lá dentro, rapaziada, eu já até fechei aqui, ó, entendeu, consegui entrar lá, mas lá não tem nada, então, mano, esquece essa casa aí, vamos meter marcha, fazer as missões pro Bruno é diferente, certo, rapaziada? Ele deixou essas motos aqui, ó, essas titãs, as fãs, né, no caso, 160, até que me confundi, rapa, cê é louco, meus parceiros, e, mano, a missão que ele passou pra nós hoje, rapaziada, é tá colecionando uns carros que tá por aí na mata, certo, intocado aí, mano, então, vamos meter marcha, rapaziada, e o que ele falou pra mim, mano, só era carro rebaixado, véi, aqueles carrão top, rapaziada, então, mano, vamos meter marcha e esquece, fião, ó, grauzão de titãzona, cês querem, então, toma, rapa, e, mano, A localização que eles me mandou, rapaziada, primeiro a gente vai tá achando um carro, ó, tem um na mina, tem um nessa casa aqui em cima, ó, certo, rapaziada, e tem um lá em cima na fazenda, mano, eu acho que ele me falou que o da fazenda vai ser um pouco mais difícil, certo, rapaziada? Então, a gente vai, oxi, logo um cachorro, rapa, nossa, foi calma aí, moça, não foi sem querer, e, rapaziada, vamos tá chegando lá na mina, a gente vai tá pegando logo o da mina, né, rapa, pra ficar mais fácil pra gente, depois a gente vai tá indo pegar o da fazenda, e depois a gente vai, nossa, bati logo numa árvore aqui sem ver, e depois a gente vai tá pegando o que tem ali naquela casa ali embaixo, certo? Então, mano, vamos meter marcha, os carros que ele falou lá, rapaziada, era tudo, tipo, achado que ele achou, e ele entocou nessas matas aí pra ninguém tá achando de volta, fechou, rapaziada? Então, mano, vamos meter marcha, ó, esquece, fi, tamo chegando aqui, rapaziada, e vamos ver o carro que a gente vai pegar, hein, nossa, rapa, é logo um golfão, mano, eu vou tá deixando essa moto aqui, ó, entocada aqui, que daqui a pouco eu vou pegar ela, Porque como é que a gente vai pegar os outros carros, velho? Se liga, rapa, ó o bichão verdão, mano, nossa, velho, olha, rapa, rebaixado que fala, mano, olha, o bichão, chega tá no talo, hein, se liga, rapa Saca, criançada, cê é louco, meu parceiro, tá top demais esse carro, hein, meus manos, vamos tá, não, eu tô, acho que eu tô indo errado, velho, vamos tá voltando lá, vamos tá deixando esses carros lá, rapaziada, e vamos tá pegando os outros carros, mano, cê é louco, deixa eu ver se abre porta-malas, ai, eita, abri errado É, não tem nada, rapaziada, não tem som nem nada, mas o que vale é que tá rebaixado, já dá pra tirar uma, cê é louco, rapa, esquece, meus parceiros, e um bagulho que eu esqueci de perguntar pra vocês também, mano, é se vocês estão bem, como vocês acordaram hoje, certo, rapaziada, comenta aí pra gente tá dando a mente nesses comentários aí, e tamo junto, é nóis, hein, doidão, ó, nossa, rapaziada, cê fala que o Bruno é diferente estourou, mano, dessa vez, tem até um manualzinho do airbag ali em cima, ó, tipo, explicando o como é que é pra funcionar, e rapa, mano, já comenta aí também qual carro você curte, rapaziada, se curte rebaixado, ele de pão, já comenta aí pra nós tá sabendo, eu acho que eu peguei o caminho errado, hein, doidão, eu acho que eu peguei o caminho errado, hein, mas não tem nada, né, fala um gato aqui, louco, rapaziada, fala um gato meio doido aqui, ó, e nós tamo na pista, fio, já, já comenta aí, tá, rapa, pra gente tá sabendo, mano, qual carro você curte, deixa eu ver, eu acho que eu errei a casa aqui, ó, aqui, acertei a casa, meus parceiros, tá deixando o carrão aqui, rapa, ó, vamos tá indo pro próximo, mano, o próximo é um pouco distante, e pelo que ele me falou, rapaziada, é um pouco meio difícil, primeiro eu vou tá pegando lá o da fazenda, o bom é que já tem uma motona aqui que ele deixou pra nós, hein, ruim vai ser pra buscar o outro, rapaziada, aqui o outro a gente vai ter que arrumar algum jeito, né, meus parceiros, mas, mano, vamos tá indo pro próximo aí, eita, doidão, o próximo é na fazenda, rapa, a gente vai tá vindo por aqui, por dentro dos matos mesmo, porque a fazenda é lá em cima, perto da favela dos Mandrake, né, então a gente vai tá dando um jeito pra entrar lá na fazenda, porque pelo que ele me falou, rapaziada, tem dois seguranças lá, certo, eu não sei se é verdade, então, a gente não pode confiar muito, né, mano, e eu aqui, eu como aqui, ó, por dentro dos matos, ó a vaca, eita, olha lá, rapaziada, a fazenda, ai, meu Deus, nossa, véi, cê é louco, meus parceiros, tamo bagaçando a fanzona, mas ainda nada, essa daqui era fazer os trampes mesmo, aqui, rapa, aqui, ó, aqui, ó, cadê, vamos chegar aqui, ó, ó, ó o palhão lá, rapa, ó o palhão lá, os caras tudo armados, ó, eu vou fazer o seguinte, meu parceiro, se liga, rapa, qual que é a estratégia, se liga só, hein, meus parceiros, se liga só a estratégia que eu vou fazer aqui, ó, ó, já que é aberta aqui, ó, vou fazer o seguinte, assim, ó, aê, doidão, aê, doidão, não, xuxi, ficou parada, é, toma aí, trouxão, toma aí, trouxão, vai, pegamos o carro, rapa, pegamos o carro, não vamos nem olhar pro lado de lá, mano, olha, pegamos o palhão, meu parceiro, pegamos o palho, hein, que que é isso, hein, criançada, pegamos o bichão, hein, ó, olha, 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 o bichão saindo de traseira, rapa, ai, nossa, ai, 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 devagar, devagar, cê é louco, rapaziada, o bichão tá como, meu parceiro, saindo naquele naipão, rapa, esquece, fi, olha, deixa eu ir na baixa aqui, né, rapaziada, que o bichão anda demais, ô, cê não tá entendendo, rapaziada, eita, doideira, deixa eu estar abrindo o porta-mala desse daqui pra ver se tem som, eita, rapaziada, ó, o somzão, dá pra nós fazer um churras depois que esse carro, hein, encostar em casa, abrir o porta-mala, meu parceiro, e mandar marcha, fi, esquece, tamo chegando, tamo chegando já, hein, rapa, tamo chegando já, cê é louco, meu parceiro, só, colecionamento de carro, cês falam, ó, a golfeira tá aí, esquece, fi, cê fala que não vai ficar como, Bruno, diferente, né, rapa, então, mano, eu vou tá dando uma trocada de bateria aqui, certo, vou tá pegando outra moto aqui, no caso, vou ter que ir buscar lá de pé, e de lá, eu já vou lá pra vocês pegarem outro carro, certo, rapaziada, então, mano, só marcha, nossa, rapaziada, mano, mas eu andei com força agora, hein, velho, minhas pernas chegam a tá, chegam a tô cansado, velho, mas, ó, pega uma motona aqui, ó, vamos meter marcha lá, pegar o próximo carro, certo, eita, devagarzinho, devagarzinho, tem que ser na baixa, rapaz, na calma, e pelo que ele me falou, meu parceiro, é caminho de casa, né, então a gente vai deixar a moto travada lá em algum lugar, e vamos pegar o carrão que tem lá, porque, mano, o que ele falou lá, velho, que o que ele falou lá, rapaz, mano, cês não tão entendendo, velho, é muito bonito o carro que tem lá, rapaziada, muito bonito mesmo, vermelhão, mano, cês já não tão entendendo, então, vamos chegar na calada como quem não quer nada, rapaziada, pela estradinha de barra aqui, ó, todas as motos, meus parceiros, tá como, naquele naipão, rapaz, ó, sem traseira, ó lá, ó lá, rapaz, combinou com a moto, hein, se liga, rapaz, se liga, e o bichão tá mandando mensagem aqui pra mim, o Bruno é diferente já, rapaziada, esquece, fio, ó, deixa eu deixar a motona aqui pra vocês, ver como o bichão ficou louco, nossa, rapaz, tem logo gente ligando pra mim aqui, mano, cê é louco, velho, pera aí que eu vou atender essa parada aqui, rapaziada, ah, não, é o bichão mesmo, depois eu falo com ele, certo, rapaz, então, mano, vamos andar a marcha, vamos pegar o carrão, esquece, família, ó, montamos no bichão aqui, ó, que que é isso, hein, criança, agora o bom vai ser pra não ir descer aqui, hein, rapaziada, nessa estrada, vixi, é logo uma calçada aqui, mano, como é que não vai aparecer, dá em nada, filha, bagaça é tudo aqui, rapaziada, ó, devagarzinho, esquece, fião, conseguimos pegar o jetão, brabo demais, rapaziada, então, mano, ó, deixa eu ver se tem som, nossa, rapaziada, o bichão tem um som muito forte, mas muito forte mesmo, mano, vamos meter marcha pra lá, vamos tá colecionando todos os carros, rapaziada, e vamos tá ligando pro Bruno diferente, pra ele tá vendo aí, vindo aqui, no caso, pegar todos os carros dele, né, rapaziada, mano, que o bichão só manda a missão top pra nós, né, quase que não ia passando de lugar, ó, esquece, rapa, mano, vou tá deixando esses carros aqui, rapaziada, vou tá ligando pro Bruno diferente, tá dando um retorno pra ele aqui, certo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já deixa seu like, tamo junto, é nóis, rapaziada, mano, muito obrigado aí pelos 14 mil inscritos, rapaziada, que a gente tá quase alcançando, e creio eu que quando a gente posta esse vídeo, já vamos ter alcançado a marca de 14 mil, certo, muito obrigado, mano, por assistir até aqui, tamo junto, é nóis, falou, valeu e fui!